Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está sua mente, como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer aos meus muitos irmãos que me enviaram um vídeo aqui muito curioso para nós tratarmos nesta hora. Isso mesmo, irmão, você já viu aqui o profeta que come pipoca dentro do cemitério, o outro que dança com a espadinha lá e fala que é a espada de Gideão, o outro que fez a piscipografia em cima do púlpito, dizendo que Deus estava revelando os nomes que estavam debaixo de maldição e que Deus iria livrá-los da maldição e colocá-los na bênção. Você já viu aqui de quase tudo, mas nesta feita, os meus irmãos me enviaram que foram mais de cinco irmãos sobre um determinado irmão. O vídeo parece ser antigo, mas ele está no culto, isso mesmo, em uma igreja, prestando culto ao Senhor, parece ser o convidado da noite, porém, no meio do culto, da sua apresentação, ele faz o quê? Ele vai revelar os números da mega cena. Eita, que é muito forte, meu irmão. Dá pra você acreditar nisso? Que o camarada vai revelar os números da sorte. Dá uma olhadinha aí comigo. Vamos lá? Preste minha atenção a vocês. Vou te dar aleluia. O Senhor falou pra mim que agora, tem uma pessoa que está aqui no nosso meio, uma não, tem cinco, que vai se tornar milionário. Mas por que isso, pastor? Porque vai se acarar na mega cena. Glória a Deus! Você quer ver? Se o que joga na mega cena, levanta a mão. Tem medo ou não? Tem medo ou não? Uma, duas, falta mais de 30, três, quatro, cinco. Deus vai, você vai ver. Alô, vem. Temos números sete, oito, três, quatro, dois e zero. Se anotou, essa é a minha mesa. Vou bater a palma, Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Irmão, na boa, eu não acredito que isso aconteceu dentro de uma igreja. Na moral, você também acredita? Deixe seu comentário aí. Compartilhe esse vídeo com alguém no grupo lá da sua igreja, para que vocês abrem debate. Qual a necessidade de alguém revelar dentro da igreja os números da mega cena? Não, porque Deus me revelou aqui tantas pessoas, mas eu sei que tem mais. Quem não quer ter uma conta bancária abençoada, gorda, abastada, para ter suprido a toda a sua necessidade? Quem não quer ter a oportunidade de poder ajudar a outros? Aí um camarada vai para o culto, ganha a posse da sua oportunidade, para poder comunicar as verdades de Deus, e ele vai comunicar as verdades do seu coração. porque a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia vai nos informar que um coração alegre traz formosura para o rosto. Um coração triste demonstra um rosto triste. E aquilo que o nosso coração sente é aquilo que a boca fala. E para onde está virado o seu coração? Para que está voltado o coração desta geração? É a pergunta que eu quero deixar no ar. Quando Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33, vai nos informar que Quando eu coloco Deus como prioridade, as demais coisas são fichinhas. Eu não vou correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de mim. Eu vou seguir o fluxo da vida. Eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus negócios. Lógico, priorizando a Deus, Deus vai me dar saúde. Assim como tem dado a tantos. Não é verdade? Até para quem não busca, Deus tem dado saúde, Deus tem dado prosperidade. Agora, é um desejo desenfreado por aquilo que é terreno. E o pior, a galera vai dando glória a Deus por coisas que, na verdade, deveriam tomar o microfone desse camarada. Deveriam dizer para ele assim, ó, prega a Bíblia. Eu quero, ó, a Bíblia. Onde está a Bíblia? Só que nós estamos tão tomados por um sentimento capitalista, um sentimento de consumismo, um sentimento de que nós temos que ficar rico a qualquer custo, que a turma chega na igreja e daqui a pouco vão revelar até o nome dos animais para o jogo do bicho. Essa semana vai dar porco, vai dar cavalo, vai dar morcego, vai dar o quê? Rinoceronte, dinossauro, né? Nem sei se tem isso. mas dá para você imaginar uma igreja que ao invés de abrir a Bíblia, ela vai falar números da Mega Sena? Você vê que ele começa. Sete, oito, eu nem lembro mais os números, graças a Deus perdi esse troço na cabeça. Por que, pastor Paulo? Ficou tentado? Não, isso aí é vídeo velho. Mas é uma coisa que me cansa, me desgasta e eu acredito que você também está cansado e desgastado de ver essas coisas. Pessoas que estão com oportunidades ímpar na sua vida e eles gastam com qualquer outra coisa, mas não comunicam as verdades de Deus e são boca de Deus para um determinado rebanho. Você continuaria nessa igreja? Ou você anotaria os números que ele falou aí, que foi revelado? Segundo ele, Efésios capítulo de número 5, falando-se de Bíblia, verso de número 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como Nécios, mas como sábios, verso 16, remindo o tempo, por quantos dias são maus, verso 17, do capítulo 5 da carta aos Efésios. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo dentro de dias maus, que nós precisamos remir o tempo e a galera fica brincando de profetizar, brincando de dizer assim, diz o Senhor, não porque Deus me revelou, não porque eu tenho aqui uma revelação de que tem gente querendo ficar rica, irmão, quem não quer ficar rico? Agora, o problema é, irmão, você além de colocar o nome de Deus numa coisa que ele não falou, você ainda induzir as pessoas a errarem, a pecarem. É, e aí a pessoa fica naquela, gente, e aí, provavelmente esse camarada não é o pastor da igreja, é o pastor convidado, porque o que mais me espanta são a dirigência do local não tomar o microfone dele. Irmão, isso aqui é a casa de Deus, aqui é onde a gente tem que levar Deus a sério, a gente está aqui para ficar brincando, nem ficar adivinhando coisas e colocando Deus no meio daquilo que ele não está. pensa comigo, será que Deus está nesse negócio? Nós precisamos remir o tempo, os dias são maus, não sejamos insensatos, como disse Paulo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmão, nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja na terra, os sinais que precedem a vinda de Cristo, todos eles estão aí acontecendo, tudo me leva a crer que pode ser hoje, pode ser que esse vídeo não termine, você termine dando glória a Deus lá na glória e fica aí seu celular, fica aí a sua smart TV, mas o sentimento que temos é de que Cristo voltará e que a questão em xeque é amemos a sua palavra, dediquemos-nos a sua palavra, o ano só será diferente se você agir de forma diferente, não adianta você fazer 12 atos proféticos, 12 palavras de apontamento se você não vai andar conforme a Bíblia, desejando conhecer a vontade do Senhor e a vontade de Deus disse Paulo aos humanos, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, que alcancemos a vontade de Deus, que não é um peso, não é um fardo pesado, mas sim um alimento prazeroso que nos mantém o combustível da caminhada, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os nossos irmãos que estão coligados com a gente lá no Instagram, arroba falando de Bíblia oficial e que enviam para nós esses vídeos, está aí a resposta, muito obrigado por tudo, grande abraço para todos vocês, caminhamos juntos, daqui, falando de Bíblia. 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 Obrigado.